Gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí como que você tá. E no vídeo de hoje eu venho trazer uma receitinha para cuidar do cabelo. Sim, gente, mais uma receitinha daquelas que é bastante pedida por vocês. Essa receitinha nós vamos usar dois ingredientes. Eu gosto, gente, de usar poucos ingredientes nas receitas. É um pedido de vocês, vocês sempre pedem e o pedido de vocês é uma ordem, né? Então a gente cumpre direitinho. Aproveitando, eu já quero pedir aqui para você deixar nos comentários qual é o tipo de receita que você tá precisando, porque é baseado nos comentários de vocês que a gente traz os próximos vídeos. Geralmente aquele vídeo que tem mais comentários pedindo, mais curtidas, é o que a gente mais traz aqui para vocês, tá bom? Então bora lá para a nossa receitinha. Já deixou o joinha? Eu acho que eu nem pedi, né, gente, o joinha? Então deixa o joinha para a gente, é super importante, ajuda muito a gente, é grátis, não vai custar nada para vocês, mas para a gente tem um significado, é muito importante, vale muito esse joinha. Então já deixa um joinha também aqui para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Bora lá para a nossa receitinha. Eu tenho aqui duas colheres, gente, bem generosa de argila branca. Essa máscara aqui, não é bem argila propriamente, né? É a máscara da escala de argila branca. Ah, mas eu não tenho essa máscara, o que eu posso fazer? Utiliza o que você tem em casa, tá bom? Não fica sem fazer a receita porque você não tem a máscara, não. Vamos precisar também aqui de farinha de arroz, gente. A farinha de arroz, ela é muito simples, você pode encontrar no supermercado, lojas de produtos naturais, mas caso você não encontre, você pode fazer a sua farinha de arroz. Basta você liquidificar uma xícara de arroz cru, sem lavar, e aí depois você vai passar o pozinho que vai ficar pela peneira, para não correr o risco de machucar, né? Porque você pode usar tanto na pele, como no cabelo, ainda pode usar também na sua alimentação. Pode fazer deliciosas panquecas, bolos, bolos, mingau, enfim. São várias receitinhas que você pode aproveitar. Guarda em um recipiente, em um saquinho plástico, em um recipientezinho. Eu costumo guardar na geladeira, mas não necessariamente tem que guardar, tá bom? E vai precisar, sabe de quanto? De uma colherzinha, não muito cheia. Ó, uma colher de sopa não muito muito cheia. Não precisa ser tão generosa não. E a gente vai dar aquela misturada. Aquela misturada. Vamos se certificar de que tá tudo muito bem misturado. Olha. E aí a gente vai acrescentar duas colheres dessa pequenininha aqui ó, de vinagre de maçã. Duas colheres dessa daqui equivale a uma colher de sopa, tá gente? Porque essa colherzinha minha eu costumo colocar pra mexer, que eu acho que é mais fácil. Essa colherzinha de sobremesa. Vamos dar aquela misturada novamente. Não vai ficar muito fino não, tá? Fica ótima a aplicação. Se você tá preocupado, achando que vai ficar fininho. Não, gente. Vai ficar ótima a aplicação, pra aplicação. Olha só. Fez isso, aí você vai lavar os seus cabelos. Já tá bem misturado. Olha que linda que ficou. Ficou lindo, né? Vai lavar os seus cabelos. Tirar o excesso de água. Lava somente com shampoo. E aí você vem e aplica isso aqui. Deixa por 20 minutos. Enquanto você tá com esse produto no cabelo, coloca uma sacolinha, uma touca, o que você tiver na sua casa. E depois você retira. Você vai ver que quando você retirar, ela vai finalizar como de costume. O teu cabelo vai tá maravilhoso. Vai, ó, esse aqui ajuda no crescimento também, viu? E vai ficar lisinho. Você que gosta de cabelo liso, vai ficar alinhado, espelhado. Nossa, gente, fica muito bonito o cabelo. Fica top. Parece que você saiu daquele salão mais caro da cidade. E é isso. Vou ficando por aqui. Faça quantas vezes você gostar, achar necessário. Volta aqui e comenta o que que você achou, tá bom? Sua opinião é muito importante. Deixa um joinha no vídeo mais uma vez. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.